Olha só essa situação que você vai colocar o espelho da caixinha da tomada e você percebe que o pedreiro instalou ela da forma errada. Ela está mais funda e você não consegue estar prendendo o espelho da tomada da sua casa. Olha só essa dica caseira sensacional que eu vou estar te ensinando para você estar resolvendo esse problema de uma forma bem simples. E você não vai estar precisando quebrar ou até mesmo estar tirando essa caixinha da parede. É uma dica bem simples e rápida de fazer. Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Então o primeiro passo é vamos estar removendo a parte da tomada para a gente estar fazendo essa dica. E muitas das vezes o pedreiro acaba estalando e ele nem percebe o erro que ele cometeu. Então vamos estar removendo e vamos estar arrumando a nossa tomada. Então vamos precisar aqui de uma caneta BIC. Vamos pegar aí o tubinho dela. Vamos utilizar aí um pedaço de madeira também para a gente estar fazendo a medida que a gente vai precisar cortar do nosso tubinho aí da caneta BIC. Tiramos aí a medida. Então agora a gente vai cortar dois pedaços aí iguais. Vamos estar cortando aí com o auxílio de uma serrinha. E eu tenho aí certeza que essa dica é simples e numa hora aí de emergência pode estar te ajudando e você não vai estar gastando aí praticamente nada para estar resolvendo esse problema. Então vamos cortar aí os dois pedacinhos. Vai ficar aqui dessa forma. Agora basta a gente fazer aí a instalação desse pedacinho aí com o parafuso prendendo aqui a nossa tomada. Vejam só como que a gente vai fazer. Aqui eu substituí o tamanho dos parafusos porque ele vai ter que ser mais comprido para poder estar chegando ali no fundo e prendendo o parafuso na caixinha. Vejam só que a gente vai colocar o pedacinho da caneta do tubo e vamos estar somente aí parafusando e já vai estar resolvendo aí esse problema. É uma dica aí bem simples e bem fácil de fazer que pode estar evitando aí você de estar quebrando aí novamente a parede para estar fazendo aí a instalação aqui da caixinha. Então vamos estar prendendo aqui os dois parafusos, deu o aperto e a nossa tomada já vai estar fixa aí novamente utilizando aí um pedacinho de caneta. Você já consegue aí estar resolvendo esse problema aí bem simples. Agora que a gente terminou você vai ver que você consegue estar prendendo aí normalmente o espelho aí da sua caixinha da tomada. Utilizando essa dica aí bem simples, vejam só aí que a profundidade da tomada, vejam só que ela ficou na altura totalmente correta, utilizando um pedacinho de caneta. Isso mesmo, utilizando dois pedaços ali que eu coloquei a tomada, vejam só que ela ficou aí certinha, deu o encaixe perfeito e o espelho ficou ali na mesma profundidade da tomada. Fez o aperto dos parafusos, tá pronto, resolvemos aí esse problema, vejam só que ficou bem preso e você não vai precisar estar quebrando ou fazendo nenhum reparo. Então essa foi a nossa dica, até a próxima.